Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador na Renner Eu estou na Renner da Avenida Paulista, vou mostrar looks maravilhosos, vocês não tem noção A gente tava separando aqui, eu já surtei, só coisa linda Provavelmente esse vídeo, provavelmente certeza, vai ter duas partes, tá? Então essa é a primeira parte, mas antes de começar o vídeo, já confere aqui Cupom ALINE10, 10% de desconto nas compras a 750 reais, só através do meu link E o cupom 15ALINE, 15% de desconto nas compras acima de 300 reais, só funciona pelo meu link, tá? Tá aqui embaixo no box de descrição e no primeiro comentário junto com os links das peças Cuidado na hora de digitar o cupom pra você não colocar espaço no final Que aí ele não consegue computar o cupom, tá? Então coloca o cupom certinho, tudo em letra maiúscula, pra dar certo pra você conseguir seu desconto Tá? Então, bora pro vídeo! Olha esse look que eu montei, gente, que coisa mais linda Sério, eu tô apaixonada nele Tô chocada, olha essa cor Eu tô apaixonada pela collection, né? Sou suspeita pra falar Faz tempo que eu tô procurando na loja E eu encontrei aqui, na Avenida Paulista Essa jaquetinha é uma jaqueta de viscose com linho Um short também, né? É um conjunto E, gente, pra usar junto, mas pra usar separado também Essa jaquetinha em cima de calçadinhas vai ficar lindo, hein? Em cima de pantalona, wide leg Maravilhosa! Eu peguei a P Ó, ela tem elástico aqui E elástico no punho Que eu já acho bem legal, porque eu uso a manga arregaçada, então pra mim é ótimo A jaquetinha tá R$ 159, o short eu peguei o M E tá R$ 119, é isso Ele tem bolso, elástico aqui E ficou ótimo pra mim E eu que sempre reclamo que o short fica justo Esse aqui tá no tamanho ideal E eu amo esses botões de pérola, tão vendo? Gente, olha aqui Ih, que incrível E no pé, nada mais lindo Gente, eu queria sair assim, sério Olha essa sandália Eu preciso apoiar aqui pra mostrar pra vocês O salto dela Eles tão fazendo muito esse salto pirâmide Essa tá R$ 139, é um dourado Olha aqui, dele Gente, eu amei E na frente é quadradinho, tão vendo? Super confortável Tão vendo como ela sumiu no pé? E aí pra compor Pra compor todo esse look incrível Tinha que ser uma bolsa incrível Já tô apaixonada nela, gente Olha essa bolsa O Patrick que me ajudou aqui Disse que acabou Só tinha essa Essa é a última branca que tem na loja E eu acho que vai ser a minha Olha que coisa mais linda Vou aqui pra vocês verem Não, sério, gente Aqui tem um zíper Aqui tem uns compartimentos Ela é uma tela C E essa aqui R$ 199 É um pouquinho mais cara Será que foi? Diferente É Linda, linda Off-white, ó E ó, a alça dela É de corrente dourada Esse look tá perfeito, sério Vou mostrar as costas E aí as costas do look pra vocês Coisa mais linda e rica Eu não sei lidar Eu não sei lidar com esse look Eu não sei lidar Olha isso Bom, esse aqui já é meu Esse cropped Pelo menos o cropped E ele vai perfeito E ele vai perfeito com um blazer que eu tenho Que é um blazer cropped de mostarda Eu não sei se é exatamente da mesma cor Mas mesmo que não vá Já vou Já adianto que levei, tá? Não vou nem comprar pela internet Olha que coisa mais linda Ele é da Just Be Que vai virar Blue Steel Eu nem sei se já colocaram na etiqueta Vou até olhar A etiqueta está lá atrás Peraí Ah, não vai dar pra eu enxergar, gente Mas ó Tá R$89,90 É o P É um cropped de cetim Ele tem zíper aqui, ó Não estica E eu coloquei com o meu sutiã Tomara que caia embaixo Deu super certo E ele tem regulador de alça Que torna mais incrível A cor não é exatamente igual? Gente Vocês reconhecem essa pantalona? Você reconhece? Dá pausa no vídeo Comenta aí Eu reconheço a pantalona Essa pantalona É igual a minha preta Lembra uma vez Que eu fiz o looks no provador No Oscar Freire E vocês piraram com a pantalona E depois demorou pra entrar no site Aí quando entrou eu avisei vocês E aí eu mostrei em comprinhas e tudo É essa Olha que linda essa cor Só tem um problema Ela é transparente Já aviso Eu não sei se no vídeo tá aparecendo Mas ela tá aparecendo aqui A transparência, tá? Então quem for comprar Tem que usar com aquelas bermudas Eu tenho uma calça Capri Eu prefiro Em vez de usar bermuda Porque como eu tenho a coxa grossa Se eu usar bermuda Fica aqui Marcando Eu tenho uma calça Capri Que ela vem até aqui Da Liz Até vende no site da Renner, tá? Eu não sei se Se como loja parceira Se meu cupom funciona Pra comprar Liz, tá? De qualquer maneira Aquela calça é perfeita Eu uso a tamanho G Porque eu tenho Realmente a coxa grossa aqui Ele fica caindo Porque a cintura é mais fina Mas eu prefiro usar G E aquela calça faz às vezes, tá? Pra não ficar transparente Aí se você quiser usar short Pergunta tanto faz Só fique ligada aí Pra não ficar transparência Mas gente Esse look ficou perfeito Compus Ah Vou falar o preço, né? R$139 E é um tecido De crepe Ela tem um pouquinho De elastano, ó Essa costura aqui Maravilhosa Gente, linda Ó Ela dá certinho Eu coloquei Uma sandália Maravilhosa Ai Quase caí Essa sandália é nova Ela tem um salto Transparente, ó Tá R$169 Ó Na frente também é transparente Super Super confortável, ó E ficou certinho Deixa eu complementar Com o blazer Pra vocês verem Um look bem embalada Ai gente, sério Eu não tô me aguentando Eu não tô me aguentando De tão gata Aquelas, né? Olha esse cropped blazer Ele vem com Essa parte da frente Pra você deixar nozinho mesmo Esse aqui Está R$199,90 Eu peguei o pé E ele é de crepe também Olha os detalhes dele aqui A manguinha Gente, sério Eu amei Eu amei Esse look Um lookinho bem verão Eu já estou apaixonada Por esse vestido Já aviso vocês Que tem outra cor Desse vestido Só que eu vou mostrar Só no outro vídeo Que sai quarta-feira No canal, tá? Então fiquem ligadas Pra parte 2 desse vídeo Olha esse vestido, gente Da Collection Eu não tenho nem O que falar É um vestido lindo De lese 100% algodão Super romântico Olha, é bem Bem estilo romântico Lese já remete Ao romântico, né? Lese é esse Tecido de algodão Que tem furinhos, tá? Aí aqui tem babadinho Aí aqui tem Lastex Aí aqui tem babado Então é o vestido Mais romântico do mundo Eu peguei o pês Tá 2,59,90 100% algodão O forro também é 100% algodão Deixa eu mostrar o forro Tá aqui o forro, gente Aqui Estão vendo? Forrinho igual o vestido Ele ficou certinho pra mim Certinho Perfeito Aí, gente Eu amo lilás Eu tô apaixonada Nesse amarelo pastel Que, aliás, é a cor Da minha bolsa Aliás, poderia ter colocado, né? A que eu vim aqui Mas, enfim Olha esse chinelinho Coisa mais gracinha Ele é tipo uma rasteirinha Ele é muito confortável Olha o coxodinho aqui, ó Esse tá R$119,90 Olha como dá um Dá um toque Tá vendo? Um lilás E Compus com Essa bolsinha mais fofa Ela tem duas alças, tá? Essa curtinha E a maior que dá pra usar Ou aqui Ou Transpassado Essa tá R$129,00 E esse look tá perfeito Deixa eu mostrar as costas Aí, gente Olha que coisa mais fofa Pensa Num look Que eu amei Eu Amei 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 Esse look Tô chocada Não, sério Eu queria levar tudo hoje Impressionante Eu montei dois looks Com esse blazer, tá? Um com uma wide leg Que tá no outro vídeo Eu não sei se ainda saiu Se não vai sair E esse aqui Com uma calça clochard Gente, eu amei E eu gostei mais desse Bom, vamos lá Estou com esse cropped Maravilhoso Que eu já tava de olho nele E eu acho que eu vou ter que levar Só que eu não sei se É que assim Ele é pra juntar A pechola assim, tá? Eu peguei o P Ele estica Ele é forradinho E ele tá R$89,90 Não precisa usar sutiã Que ele não fica transparente Aí eu compulso Nem dá pra usar sutiã, né? Por causa desse decote Com essa clochard Perfeita De jeans Ó, ela é super alta Tem o cintinho aqui Tá R$139,40 Ficou certinha, ó Certinha Pra mim Eu gosto mais justinha assim, ó Tá vendo? Ficou lindo O blazer verde Maravilhoso Que conforme eu falei No outro vídeo Não sei se já saiu o vídeo Mas eu vou falar aqui Ele é bem parecido O lima Com aquele outro lima Da Cortelli Só que aquele outro é mais alongado O tecido é diferente É de crepe Eu gosto mais daquele, tá? Mas esse aqui eu também achei lindo E aqui ele não tem botões Esse tem botões dourados Eu gosto bastante desses botões Ele tá sem preço Mas eu vou pôr o preço aqui É o tamanho 40 E ele é poliamida Com viscose É isso? Poliamida com viscose Com elastano Deixa eu confirmar Viscose, poliamida, elastano Ele é mais grosso que o outro, tá? Aí eu pus a bolsa off-white Que essa é minha Não sei se essa é essa Mas eu vou comprar pra mim Essa tá R$199 E eu pus cruzada Por quê? Eu tô de jeans Dá pra usar a bolsa cruzada A bolsa cruzada Ela remete mais ao casual, né? Quando você tá mais chique Coloca a bolsa aqui Fica mais elegante, tá, gente? Outra coisa, tá vendo? Aí mais casualzinho Pode colocar assim Que aí fica legal Essa alça dourada Dá até um toque legal Complementa, né, o look? Gente, o que significa Essa combinação que eu fiz Perfeita com esse All Star? Não, eu vi esse All Star Eu falei assim Preciso levar Mas na hora que eu fui compor Que eu não gosto muito de combinar Mas eu achei que ficou perfeito Olha que legal que ficou Esse All Star tá R$199 É muito diferentão, né, gente? Ai, gente, sério Eu tô apaixonada nesse look Deixa eu mostrar as costas Eu levaria ele inteiro agora Porque eu apaixonei Gente, eu vou embora daqui Na falência, hoje Porque, sério Eu tô amando tudo Sem brincadeira Olha esse look Esse laranjinha Eu acho que no vídeo Tá parecendo o amarelo Mas ele é laranja, tá, gente? Acredita em mim Deixa eu ver se eu consigo Ó, chegar perto Ele é laranjinha, tá? Esse croppedzinho É a coisa mais fofa Peguei o P R$99,90 É um tecido de algodão Aí o que eu fiz? Esse cropped é super aberto aqui Ou você amarra sem sutiã Mas como ele é muito transparente Eu fiz um truque aqui Amarrei Passei essa parte por dentro Essa parte Essa parte aqui Eu passei pra baixo Sutiã Essa parte aqui pra cima E amarrei, tá? Então ele fica fixo no lugar E aqui você pode usar assim Ou assim Aqui tem elastiquinho Aqui tem elastiquinho Eu compus com um short mesmo Que é do conjuntinho Aliás, conjuntinho super em alta, tá, gente? No verão aí Chegando 2022 Super em alta Puta que me renderam shorts Esse aqui tá R$99,90 É o M Um pouquinho transparente, tá? Um pouquinho transparente Tem que tomar cuidado aí Na hora de usar Compus, gente Com essa sandália aqui Eu amei Ela não tem fivela Ela é de colocar assim Olha que lindo esse salto Só que ela tá sem preço Vou deixar o preço aí na tela Eu amei, ó Tem elástico aqui, tá vendo? Olha como ela fica linda no pé E este quadrado na frente Também tá super em alta Ficou super assim É... Ele veio da Europa E chegou aqui no Brasil com tudo, né? Eu acho incrível, tá? Dá aquele toque um pouco dramático pro look Tá vendo? Fora que é super confortável, né, gente? Super confortável O dedo não fica saindo da sandália E, gente Compus com essa maravilhosidade aqui Que eu vou ter que comprar essa bolsa pra mim Ela tá muito linda E esse tá R$199 É igual a Off-White que eu mostrei E tem lilás também Não sei se vai ter É... Nas lojas, tá? Porque ela tá saindo muito Linda Sério, eu tô chocada com os looks Mostrar as costas E aí as costas pra vocês Estou Apaixonada por um look Estou apaixonada Gente, olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Sério Rosa com vermelho Apenas usem Apenas usem Há muitos anos atrás Eu tinha um preconceito Aí lá por 2018 Comecei a usar E me apaixonei Sério É a combinação mais linda que existe Fica muito lindo E ele remete bem pro romântico, tá? Essa combinação de cores Remete mais pro romântico Mas é maravilhoso Coloquei esse cropped Que eu fiquei apaixonada Eu achei até que ele era igual Ao... Um de onça Que eu coloquei Mas eu acho que não é Porque ele amarra mesmo pra frente Fui tentar amarrar pra trás E não amarra É pra frente mesmo É... Não tinha o P Eu peguei o M Eu achei que ele ficou um pouquinho Grande Mas eu amei Coisa mais linda E eu acho que ele tá sem preço Ele está sem preço Cadê? Não tô vendo Não estou sentindo a etiqueta aqui Vou deixar o preço aí pra vocês É o M E como você ficou essa wide leg Gente, eu mostrei essa wide leg verde Ou vou mostrar Acho que eu vou mostrar essa wide leg No próximo vídeo A verde, tá? Essa aqui é rosa É uma nova É um rosê Estão vendo? Não chega a ser aquele rosa pink É um rosê Um rosa antigo Esse aqui Rosa antigo 139 a 40 Ó Teria que apertar Gente, sério Eu queria esse look Porque olha isso Eu tô apaixonada Aí eu compus com a sandália dourada Que acho que é 139 Vocês já viram, né? No vídeo Que ela é linda E pra dar uma quebrada Eu podia até colocar a bolsa off light Mas eu pus a azul A 199 Né? Pra ter uma combinação aí De três cores Eu amei esse look Deixa eu mostrar as costas Escolhendo maravilhoso Aqui, ó O lastex da bolsa Estão vendo? Amei Chegou aquele momento do vídeo De você falar o seu favorito Eu não sei falar Eu acho que eu não sei falar Porque Ah, eu acho que eu sei Vai Eu amei tudo, gente Sério Esse vídeo tá muito difícil de escolher Eu amei tudo Mas eu acho que o mostarda O cropped de mostarda Com a calça Mas aquele azul também tá lindo Conjunto azul Ai, gente Muito difícil Me ajudem Me ajudem Comentem aí o favorito de vocês Se inscreva no canal Se for novo Porque aí você não perde nada Temos vídeos maravilhosos Durante a semana Looks reais Looks no provador Já se inscreve no canal Vai me seguir no Instagram Porque lá O primeiro lugar que eu posto Quando tem desconto E quando a gente vai conversar Mais de perto É lá Então vai lá me seguir Minhas redes sociais Estão aqui embaixo Aline Bosco E se você chegou Até esse momento do vídeo Comenta aí Aline leva a jaqueta azul Aline leva a jaqueta azul Pra você provar Que você tá comigo até agora E pra me incentivar A levar porque eu amei A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Até a próxima aí Tchau